Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Helena. E você que não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos, pra não perder nadinha do que é postado aqui. Me siga também lá no Instagram, toque__chique. Lá, tudo chega primeiro e vocês ficam por dentro de tudo em primeira mão. Hoje, eu vou atualizar vocês de tudo que tá acontecendo aqui, dos meus projetos, de como está ficando lá o projeto da sala. E com certeza vocês vão gostar. Ainda não está 100%, mas está ficando do jeitinho que eu quero e com certeza vocês também vão gostar. Temos também novidades na sala e eu vou mostrar também um pouquinho do que eu fiz aqui na minha semana, tá bom? Vamos lá! E aqui, a cama da semana, gente. Resolvi mostrar pra vocês, porque o pessoal tá amando lá no Instagram, ver a cama da semana. Hoje ela tá mais coloridinha, mas com um toque masculino. É... Essa semana é aniversário do marido, então eu resolvi fazer uma cama puxando mais pro masculino. E sim, estou usando de novo essa manta aqui, porque ela tem um tom, gente, que é puxando pro cinza, puxando pro azul, é... Pra um azul claro. Então, eu achei que ela super combinou aqui. Tô usando como pezeira, tá vendo? Às vezes, à tarde, eu dou uma deitada aqui, mas eu não quero desfazer a cama. Então, eu só coloco a... aqui pra poder apoiar os pés. E eu amei a composição. Eu já usei essa roupa de cama, mas em composições diferentes, né? Então, cada vez que a gente faz a cama posta, a gente muda algum detalhe e pronto. Já fica lindo. Vocês gostaram? Então, pessoal, eu estive na loja Fernet, lá no Paris, e eu mostrei aí algumas coisas pra vocês. Lá tem muita decoração, lá tem utensílios domésticos, uma variedade de produtos. E eu mostrei um pouquinho pra vocês. Lá não podia gravar, porque tava com uma musiquinha de fundo. Eu achei melhor não gravar, mas dei uma paradinha aí em alguns preços, em algumas coisas que eu achei bem bacana pra mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Muitos cristais. Eu estou apaixonada em garrafa de cristal. Aliás, sempre fui, né? Tenho algumas que comprei na Kamikado e achei aqui bem caro. Na Kamikado, o preço tá bem melhor. Aqui também tinha muitos conjuntos de pratos, xícaras, conjuntos só de xícaras, xícaras avulsas também. Mas eu não sei se é porque eu vou muito lá a Porto Ferreira, mas eu achei os preços bem altos, então não comprei nada. Estou querendo muito esses pratos quadrados, no branco, mas não tive coragem de pagar esse valor, gente. Achei bem alto o valor. Mas não olhei em outros lugares pra ter ideia. Vamos pesquisar mais. Lá também a gente encontra muitos utensílios de cozinha. Tem de tudo um pouco. O preço é mais ou menos, tá? Tem, assim, variedades. Tem tipos pra você escolher de um mesmo produto. Então é bem interessante e vale a pena conhecer. E a gente sempre sai com algum produto de lá. Não tem jeito. Muitas taças, gente, de todos os tipos e gostos, tá? Preços variados, que iam desde as mais simples, que você pagava R$ 45,00, até os R$ 300,00, mas valia a pena. Elas eram muito bonitas, muito finas. Esse conjunto, por exemplo, R$ 147,00, eu achei um pouquinho salgado. Sendo que essas taças, normalmente, a gente paga na faixa de R$ 45,00, o joguinho de taças, mas a jarra, que sai também nessa faixa de R$ 40,00 até R$ 60,00. Também amei esse conjunto pra sobremesa, sorvete. Achei o preço bem acessível. Gostei. Aí já eram as bandejas, algumas coisas de mesa posta, suplás, pratos variados. Achei o preço salgadinho. O suplá de bolinha, dessa linha bolinha aí, o transparente, tá bem mais caro na Kamikado, tá? Na faixa de R$ 99,00, R$ 110,00. Mas aí tava um pouquinho mais barato, mas era esse mais fruta cor. Eu não gosto muito, mas tem quem gosta, né? Olha, tá vendo? Muitas peças diferentes, muitas, muitas bandejas. Os preços eram na faixa entre R$ 45,00 e bem mais caro, chegava até a R$ 400,00, R$ 500,00. Mas muita variedade mesmo de bandejas e suplás. Gostei bastante também dessa sessão aí. Gostei bastante dessa sessão dos suplás. Mas achei o preço um pouquinho mais alto do que eu tô acostumada a ver e comprar, né? Então, não comprei nada. Gostei muito desse jogo americano, ó. Eu tenho um parecido. Paguei esse mesmo valor. Então, eu acho que o preço tá bom. Aqui já são as peças mais rústicas, né? Tipo, bico de jaga, bico de abacaxi, entre outros. Esses copos estavam no preço muito bom. Eram meia dúzia por R$ 45,00. Achei bem interessante. As taças vermelhas, que é tão difícil a gente achar no mercado, né? Lá tinha bastante. Preço também bem acessível. Acho que é mais ou menos o que eu vejo aí no mercado. Então, tava um preço bom. Dava até pra comprar, mas eu tenho. Então, foi só mesmo pra mostrar pra vocês. Olha esses copos azuis. Né? Tem copos mais altos, mais baixinhos. As jarras. Então, eu acho que valia bem a pena essa parte aí. Eu achei que o preço tava bem acessível. Dava pra comprar, sim. Olha, uma jarra R$ 32,00. Achei bem legal também. Ela tá bem bonita. Então, é isso. Acho que aí dava pra dar uma brincada. Dava pra comprar algumas coisas. Aí são bandejas, gente. Olha os preços. Dava também pra trazer alguma coisa, mas eu já não tenho mais onde pôr bandeja aqui em casa. Eu adoro bandejas. Aí, copos de vixos pra servir cerveja, chope. Essa loja, pessoal, também fica ali no Paris. É a loja Celebrar. Muita coisa bacana, muita coisa diferente. Eu acabei esquecendo. Gravei com o celular em pé. Então, a imagem ficou assim, mais cortada. Mas dá pra vocês terem uma ideia aí do que vai encontrar lá. Preços ótimos, viu? Super legal os preços. Então, é uma loja que eu indico. A gente também é outra loja que a gente sempre acaba saindo com alguma coisinha. Tem muita coisa bacana lá. E é uma loja que eu também indico ali no Paris. Ela fica bem pertinho ali, da do chapéu. E aqui, pessoal, só pra atualizar vocês de como tá ficando. Nós já terminamos aqui, ó. Fizemos essa prateleira que faltava. Eu resolvi colocar um pezinho ali, pra não ter que colocar a mão francesa. Então, eu coloquei esse pezinho aqui também. Aqui. Ó. É, aqui. E aí, ela vem assim. E ela desce um pezinho aqui também, um apoio, né? Onde a gente vai colocar o subúfilo, tá? E aqui, gente, nós tivemos um acidente. Caiu a chave de fenda em cima do vidro que tava aqui. Um branco. E ele estraçalhou. Mas... E nós não vamos comprar outro, porque é caríssimo. Nós vamos colocar aqui um vidro branco... Nós vamos comprar um vidro transparente e pintar ele com uma tinta própria. E vamos colocá-lo aqui. Assim como eu já mostrei pra vocês um vidro preto que eu tenho na mesinha lateral ali, que eu já pintei também. E ficou ótimo. Então, a gente vai fazer isso aqui. Porque, além de eu ter que comprar o vidro bisotado, que ele já é mais caro, ele... Aí, meu marido falou, vai que isso quebra de novo, né? E tá quase R$400,00 esse vidro. E ele é pequeno, tá? Ele só tem aqui, ó. 1,60m por 30... Não, por 35. Então, ele é pequeno, né, gente? E... Então, a gente vai fazer isso. Aí, voltando aqui, ó. Esse é o painel que a gente... O marido, eu e o marido, fizemos, né? Tá tão branco que a gente não consegue... É... Saber aonde começa, aonde termina. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ele vem assim, aqui, ó. E a luz aqui tá... Estourando, mas acho que eu vou ficar na frente, que eu acho que dá pra vocês verem. Ó. Ficou muito bom, gente. Ficou melhor do que eu imaginei que fosse ficar. Aí, ele termina exatamente aqui, ó. Tá? O painel. Aí, lá em cima, nós colocamos uma prateleirinha, ó. Ainda não pintamos o aparelho. Pra fazer um acabamento. O marido ainda não fez a... A fiação, né? Ainda não passou a fiação aqui, ó. Eu vou acender pra vocês verem. Como que ficou. Ficou muito legal. Muito bom mesmo, né? Aqui, ainda não decidi se eu pinto ou ponho papel de parede, mas acho que vai ser pintura mesmo. E aqui ficou, ó. O painel. Ficou muito legal. Ó. Muito bom mesmo. Muito melhor do que a gente imaginou. Nós fizemos ele assim, ó. Duplo aqui, né? Aqui o marido fez aquele sanduíche da madeira pra ficar maior. Vou acender aqui pra vocês verem como que ficou. E assim ele ficou, ó, gente. Aceso, ó. Ficou bem melhor do que eu imaginei que fosse ficar, sabe? Pra falar a verdade. Eu queria uma coisa mais clean, uma coisa mais... Mais compacta, né? Não sei se é esse o nome. Mas ficou muito bom. Depois com a decoração vai ficar bem legal. Vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E também eu resolvi trocar... Ó, tô só com uma passadeira aqui, porque eu tirei o tapete. O sofá tá forrado. E... Eu resolvi trocar essa mesa, tá? Eu vi uma na internet, mas ela... Eu amei a mesa, mas ela é muito grande. Ela tem 1,10 de comprimento, então não dá, não rola aqui. Vou perder o meu espaço aqui de circulação, né? Porque eu ainda tenho duas poltronas pra pôr aqui. As minhas poltronas pretas vão ficar. Mas a mesa eu vou trocar por uma branca. Ela é um pouco menor que essa e mais pra retangular, tá? Então, e toda branca. Aí depois eu vou ver o que que eu vou colocar de detalhe nela. Aí ela vai ter também um... Tipo, vai ser tipo essa, assim. Um pezinho no fundo de madeira pra poder casar aqui com as minhas cadeiras. Então, assim, foi só pra atualizar vocês de como tá ficando aqui. Como a gente faz só em tempo livre, então a coisa anda devagar, né? Mas tá ficando ótimo do jeito que eu pensei mesmo. E aí, gostaram? E aqui, ó, nós embutimos a televisão, né? Como o painel tem essa profundidade, nós conseguimos embutir a televisão aqui. E assim, não fica aparecendo nenhum fio, né? Não fica nenhum fio aparecendo, né? Isso é muito, muito bom. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí pra atualizar vocês de como tá ficando aqui os nossos projetos. Um pouquinho aí do meu dia a dia. E se vocês gostaram, não esquece. Deixa um joinha. Compartilha esse vídeo aí com quem também gosta de um projetinho feito em casa. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.